Item de número 1, processo 48500-002667-2017, dígito 99. Resultado da segunda fase da audiência pública número 32 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos parâmetros regulatórios e dos limites dos indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por uma consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para os processos tarifários das distribuidoras designadas, definidas nos termos da resolução normativa número 748 de 2016. Relator diretor André Peptoni da Nóberga informa o que há pedido de sustentação oral. A portaria do Ministério de Minas e Energia de número 388 de 2016, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.783 de 2013, aprova os termos e as condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública, instituindo as distribuidoras designadas. A portaria nº 442 de 2016 designa, nos termos da Lei nº 12.783 de 2013, a CEA como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica com vista a garantir a continuidade de serviço. Resolução normativa da ANEL de 2016, a 748, estabelece os termos e condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para as distribuidoras designadas, consoante ao artigo 9º da Lei nº 12.783 e a portaria nº 388 de 2016. Em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 13.299 de 2016, a Resolução nº 2.184 de 2016, homologa os limites regulatórios de perdas para os processos tarifários até 2025, da CEA, da CER, da Amazonas e da Boa Vista. A portaria nº 23 de 2017 revoga a realização das revisões tarifárias de 2017 das distribuidoras designadas, com exceção da da CEA. São mantidos os processos ordinários de reajuste com periodicidade anual. O despacho nº 1.213 de 2017 aprova a minuta do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica para a licitação das distribuidoras designadas, prevendo a flexibilização dos parâmetros regulatórios, inclusive os dos custos operacionais e os de perdas não técnicas, a serem adotados nos processos tarifários entre a data de assinatura do contrato com o novo acionista e a primeira revisão tarifária subsequente. Em 29 de maio de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. De 7 de junho a 21 de julho, a Léo instaurou a audiência pública 32, objetivando colher subsídios e informações adicionais para definir os parâmetros regulatórios dos componentes de produtividade, o PD, e de trajetória T do fator X, as perdas técnicas e não técnicas e os limites dos indicadores de continuidade coletiva, de duração equivalente, de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e o de frequência, que é o FEC, para os processos tarifários dessas distribuidoras designadas. E o objeto de análise da audiência pública se estendeu ao reajuste das futuras concessionárias até a realização da primeira revisão tarifária com os novos controladores, quando os parâmetros poderiam ser revistos. Em 1 de setembro de 2017, por meio da portaria 346, que alterou a portaria 388, de 26 de junho de 2016, determinando que, no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes ao custo operacional e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Então, diante desse, teve o comando do Ministério, que determina essa flexibilização. A portaria 360, de 8 de setembro de 2017, alterou o artigo 8º do anexo da portaria 442, de 2016, para determinar a ANEL que flexibilize os parâmetros de custo operacional e as perdas da CEIA, como adotado para as demais servidoras designadas. Então, teve a flexibilização para as do Grupo Eletrobras e, no mesmo modus operandi, a flexibilização para a CEIA. As Superintendências de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, de Gestão Tarifária e de Regulação do Serviço de Distribuição e de Fiscalização Econômico-Financeira, elaboraram a nota técnica conjunta de nº 149, de 8 de setembro de 2017, propondo um novo cálculo dos parâmetros regulatórios, inclusive os de custos operacionais em atendimento ao comando da portaria 346 e 360, de 2017, do Ministério de Minas e Energia. Em 12 de setembro de 2017, por ocasião da 34ª reunião pública, o colegiado, então, decidiu homologar os parâmetros regulatórios com propostas apresentadas na abertura da audiência 32 de 2017, que tratou dos indicadores de produtividade PD de trajetória T do fator X para Amazonas, Boa Vista, CEA ou CEPISA serão em Eletroacre, e perdas técnicas e não técnicas para a CEA ou CEPISA serão em Eletroacre, em vista que as outras têm tratamento distinto conferido por lei. A decisão, então, constou da resolução homologatória 2.298, de 12 de setembro de 2017. Por considerar que os itens de custos operacionais, redução dos empréstimos do fundo RGR e alteração da estrutura tarifária não haviam sido discutidos suficientemente, então, a diretoria decidiu abrir a segunda fase da audiência pública para colher subsídios e informações adicionais e aprimorar a metodologia nesses pontos, custos operacionais, redução de RGR e estrutura tarifária. Então, a diretoria determinou também a aplicação da metodologia desenvolvida para a DEC-FEC, na nota técnica 149-2017, no processo de revisão tarifária da CEA, e autorizou excepcionalmente a aplicação da metodologia e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública nos processos tarifários das servidoras designadas que ocorresse até a aprovação da norma. Então, em que pese a norma estivesse em audiência pública, os seus comandos já foram aplicados nesses processos tarifários. Após a análise das contribuições apresentadas na segunda fase da audiência pública 32, SRM, SGT, SRD e SFF registraram na nota técnica 175-2017, suas considerações é o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Cláudio Rubens Pinho Nilo, representante das distribuidoras designadas da Eletrobras. Bom dia a todos. Pretendo ser, sim, bastante breve, apenas para levantar um ponto com relação a aplicação, depois da revisão tarifária, a aplicação imediata da redução dos empréstimos de RGR, do valor dos empréstimos. Haja vista que a nova receita produzida pela nova tarifa no nosso caixa, ela leva um tempo, a gente tem estudos de até três meses, para realmente ela ser plenamente atingida. Nós tivemos aí distribuidoras, onde a revisão tarifária determinou uma nova tarifa, por exemplo, o caso de Alagoas e Cepisa, no dia 28 do mês. Então, no mês seguinte, já houve a redução do valor dos empréstimos, e isso, no nosso fluxo de caixa, significam valores importantes, como, por exemplo, no Amazonas, da ordem de 32 milhões, na CEAL, 10 milhões, Cepisa, 11 milhões, em Roraima, também 11 milhões. E a gente está prevendo que, no caso de Acre e Rondônia, essa redução seria de quase 4 e de praticamente 10 milhões em Rondônia, que, inclusive, vai ser votado hoje. Então, essa é a questão que a gente gostaria de levantar. A gente tem até recursos protocolados aqui, onde a gente pede uma postergação da aplicação dessa redução, em vista que a gente só vai ter o efeito da tarifa no nosso caixa, em alguns casos, dois meses depois. Então, essa é a questão que eu gostaria de levantar. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O resultado global da avaliação das contribuições da segunda fase da audiência pública 32 de 2017, pelas unidades organizacionais da ANEL, está demonstrado na tabela 1, e o quadro 1, por sua vez, mostra os agentes que contribuíram nessa segunda fase. Então, estão todos aí relacionados. Sobre o componente PD do fator X, perdas regulatórias e limite DEC-FEC, as regras do componente PD do fator X, os limites dos indicadores DEC-FEC para distribuidoras designadas, foram definidas na primeira fase da audiência pública, como deliberado na resolução 2298. Na segunda fase, alguns agentes apresentaram contribuições para esses itens, os quais foram discutidos na nota técnica 1,75. As superintendências pontuaram que a definição do valor do componente PD do fator X para as futuras concessionárias seria definida nas exposições transitórias dos contratos de concessão, aos quais as futuras concessionárias estariam submetidas. Ressalta-se que a minuta de contrato aprovada pela ANEL no despacho 1.213, estabelece valor zero para esse item entre o primeiro processo tarifário após a assinatura do contrato de concessão e a primeira revisão tarifária ordinária. Com relação à definição dos limites de DEC-FEC, na nota técnica 1,75, de 2017, esclareceu que a princípio da primeira revisão tarifária das novas concessionárias seria adotada como ponto de partida dos indicadores de qualidade, os valores estabelecidos nas resoluções autorizativas publicadas para cada designado, como resultado da primeira fase da audiência pública 32, 2017. Complementou que não visualizava a possibilidade de flexibilizar esses limites novamente na primeira revisão tarifária ordinária. Quanto às perdas regulatórias, as superintendências aprofundaram a análise apresentada na primeira fase da audiência pública 32, expondo informações relevantes que corroboravam para manter os valores regulatórios propostos. A nota técnica 1,75, de 2017, expôs a evolução das distribuidoras bem-sucedidas no combate à perda não técnica, destacando o percentual de redução em cinco anos para sete dessas empresas. Nota-se a presença de distribuidoras designadas nesse grupo. E o documento exibiu ainda o desempenho das distribuidoras que, quando implementaram a trajetória de redução das perdas técnicas, possuíam patamares abaixo do atualmente praticado por CEAU, CEPISA, CERON e Eletroacre. Com base no histórico observado, então, as superintendências concluíram que o decréscimo substantivo de perdas não técnicas eram possíveis e viáveis nos primeiros cinco anos de concessão em concessionárias que incorporariam as distribuidoras designadas. Elas reiteraram que os valores propostos das perdas não técnicas regulatórias, aprovadas na primeira fase da audiência pública 32, para CEAU de 27,2, CEPISA 25,4, CERON 23,1 e Eletroacre 18,8 eram coerentes com essa premissa, podendo ser mantida até a primeira revisão tarifária ordinária das novas concessionárias. A CERON apontou que a flexibilização das perdas afetava não apenas as tarifas das distribuidoras, mas também os cálculos do reembolso devidos pela conta CCC. As superintendências julgaram pertinente o comentário da empresa e ressaltaram que a aplicação do fator de corte para calcular o reembolso da CCC deveria incluir a mesma flexibilização das perdas no processo tarifário. Sobre custos operacionais, que é o foco aqui dessa segunda fase da audiência pública, a flexibilização dos custos operacionais das designadas foi objeto, então, de discussão na segunda fase da audiência pública, em decorrência da portaria do Ministério, a de número 343 e 360, que permitem o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada. A flexibilização recomendada pelas unidades organizacionais da ANEL, retratada na nota técnica 149-2017, constituiu em adotar como ponto de partida a média aritmética entre os valores de custos operacionais regulatórios, que é a primeira barra do gráfico, e os referentes à meta de preço de reajuste 2016, que é a terceira barra, como na figura 1. E os custos operacionais regulatórios a serem incorporados na parcela B seguiriam as regras de reajuste dessa parcela até a primeira revisão tarifária ordinária da concessionária, quando novos valores deveriam ser adotados. As superintendências alertaram para o fato de que os contratos de concessão a serem assinados incluíam a possibilidade de alteração do patamar do custos operacionais até a primeira revisão tarifária ordinária da concessionária. E como resultado dessa flexibilização dos custos operacionais, o impacto tarifário estimado das designadas é demonstrado na figura 2. Os agentes sintetizaram as contribuições no quadro 2 para esse tema. Então, a Boa Vista solicita que a agência inclua em sua base de cálculo os custos incorridos com a prestação de serviço no interior do estado de Roraima. A Seron, a distribuidora, pleiteia que a remuneração seja de R$ 330 milhões para que os serviços essenciais não sejam impactados. Equatorial, que as flexibilizações propostas pela agência resultem em parâmetros regulatórios equivalentes aos valores reais atualmente praticados pelas empresas, sendo que o processo competitivo indicará um nível ótimo. A GP Investments reconhece os custos operacionais real e, subsidiariamente, que seja aplicado pelo menos para Amazonas, Boa Vista e Cepisa, que são os casos com maior diferença. A Enel, que 90% da diferença entre o custo real e o regulatório por dois ciclos tarifários. E a Energiza, nível reconhecido nas tarifas, se aproxima do valor requerido pelas concessões na sua atual configuração. Então, a gente vê contribuição das próprias empresas do Grupo Eletrobras e de possíveis adquirentes no processo competitivo dessas empresas. A superintendência destacar o quê? Para a Boa Vista Energia, a metodologia proposta foi flexibilizada ao considerar para a designada o maior nível entre todas as outras distribuidoras e também ao se entender que os custos operacionais podiam ser reduzidos mais rapidamente. Lembraram ainda que não havia histórico confiável dos custos operacionais no interior do Estado. As demais contribuições apresentadas pelos agentes possuem entendimento comum de que a Anel deveria convergir ou mesmo reconhecer o custo operacional real das empresas. As superintendências explicaram que a flexibilização instituída pelas portarias do governo não objetivava reconhecer os custos reais das designadas, mas sim permitiu o equilíbrio econômico e financeiro da concessão a ser licitado. E como pontuado pelas unidades organizacionais, a agência deve tomar a decisão de flexibilização de maneira equilibrada, buscando relação de compromisso entre o reequilíbrio das concessões a serem licitadas e o mínimo impacto tarifário necessário para tal reequilíbrio. Então, a nota técnica destacou ainda que a Seron, que demandou remuneração de R$ 330 milhões para que os serviços essenciais não fossem impactados, contava com os empréstimos do fundo RGR para manter o equilíbrio, desde que cumprisse obrigações assumidas pelo termo de compromissos e no plano de prestação temporária de serviços de distribuição encaminhados ao ANEL. As superintendências apontaram, usando o exemplo da assunção das concessionárias do Grupo Rede, que, ainda que se reconheça que o novo concessionário terá necessidade de intensificar ações de combate às perdas, otimizar a operação e a manutenção de seus sistemas de distribuição, dentre outros, o estudo da ANEL demonstra que é possível fazê-lo com um custo bastante inferior. Nesse contexto, as unidades organizacionais propuseram não acatar as sugestões dos agentes para flexibilizar ainda mais os custos operacionais das designadas. O outro ponto objeto da audiência da segunda fase era a redução dos empréstimos da RGR, que isso vem ao encontro do que foi colocado aqui em sustentação oral pelo representante da empresa. Então, com a flexibilização dos custos operacionais e das perdas, as superintendências apontaram a necessidade de redução dos valores dos empréstimos das designadas com o recurso do fundo RGR, pois essas ações eram redundantes com o objetivo convergente, ou seja, sustentabilidade da concessão. Em outras palavras, o que está se dizendo é o seguinte, aquilo que era oriundo do fundo RGR para as empresas passa a ser adquirido na tarifa. Então, você reduz o valor do fundo RGR e recupera esse valor na tarifa. E o que o representante da empresa coloca é que o fundo RGR chega direitinho até o dia 10 de cada mês. E o valor da tarifa está demorando três meses, até três meses, dois, três meses para receber. Isso pode causar um descompasso financeiro nessas já combalidas empresas designadas. Então, a Abrace contribuiu na segunda fase da audiência pública 32, registrando a preocupação com o uso dos recursos da RGR para viabilizar a assunção dos novos concessionários. Na nota técnica 175 de 2017, lembrou que se tratava de decisão da Lei 13.360, disciplinada pela portaria do Ministério de Minas e Energia 388 de 2016, portanto, fora do escopo da discussão da audiência pública 32. A nota técnica manteve os valores propostos na primeira fase da audiência pública 32, como mostrado na tabela 4. Observa-se que a segunda coluna, elevação anual do PMSO, representa o incremento de receita, decorrente da flexibilização dos custos operacionais regulatórios. Esses valores somados aos da terceira coluna, elevação anual de perdas, referente à majoração das receitas pelo reconhecimento de perdas, resultaram no total acrescido da receita requerida anual, ou seja, uma elevação anual consolidada que está na quarta coluna. E, ao se dividir os valores da quarta coluna por 12 meses, obteve-se, então, a redução mensal dos empréstimos da RGR, que está na quinta coluna. Quando ajustados para o RATA, a data do reajuste, esses montantes traduziram a redução de percentual dos empréstimos mensais demonstrados na última coluna da tabela 4. Então, aqui, na última coluna, a gente tem a redução de empréstimo da RGR, ou seja, aquilo que, no caso da Amazonas, vai haver uma redução de 34% do valor da RGR, e esse valor passa a ser arrecadado na tarifa de energia. E aí tem o índice para cada uma delas. O mais impactante é a Eletroacre, que é 39%, e o menos impactante é a Boa Vista, com 15%. Então, mesmo com a redução mensal de 60 milhões de empréstimos exignados da conta RGR, decorrente da flexibilização dos custos de operação e das perdas, as superintendências alertam para o voltoso montante que ainda seria repassado às empresas. E assim ponderam que, enquanto o novo concessionário não for contratado por meio de licitação, permanecem em empréstimo da RGR da ordem de 200 milhões. Então, o que aconteceu aqui? Era 260, aí com essa flexibilização passando parte para a tarifa, caiu para 200, tirou-se 60 milhões. Mas, ainda assim, há um aporte de 200 milhões a cada mês, até dezembro de 2017. Os mesmos serão pagos pelos consumidores e distribuidoras designadas a partir da primeira revisão tarifária periódica. Encerrando-se os recursos da conta, pode ser necessário a elevação das tarifas na ordem de 30%, enquanto perdurar o período da designaização com tendência de elevação ainda maior. Sobre a estrutura tarifária, que em decorrência da não aplicação da revisão tarifária de 2017, as superintendências recomendaram a alteração na estrutura tarifária, que é definir para Amazonas, Boa Vista, CAU, CEPISA, CER1, Eletroac, a extinção da modalidade da tarifa binômia, convencional para o Grupo A, e anotar as mesmas referências consideradas no cálculo da tarifa para o parâmetro do encargo de responsabilidade distribuidora e no ressarcimento pela migração de unidade consumidora. A GP Investments, única a contribuir na segunda fase da audiência pública, 32, apoiou a proposta das unidades organizacionais. Assim, a estrutura tarifária deveria ser redefinida somente na revisão tarifária prevista para ocorrer no quinto ano do novo contrato de concessão, mantendo-se, portanto, a aplicação das regras de reajuste tarifário no tocante à estrutura das tarifas. Da mesma forma, permaneceriam os postos tarifários ponta-fora-ponta intermediária aprovados na última revisão. As superintendências lembraram que a CEA constituía exceção, pois fora submetida à revisão tarifária em 2017. Quanto à nova estrutura tarifária, os novos parâmetros para cálculo da RD e do ressarcimento para migração da rede básica foram definidos. Bom, com apoio a essa fundamentação e no que consta do processo 48500-0026-67-2017-90, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, para definir os parâmetros de custos operacionais a serem conhecidos nos reposicionamentos tarifários das designadas e das futuras concessionárias até a primeira revisão tarifária ordinária, quando novos valores serão definidos, ressaltando que esses parâmetros poderão ser alterados conforme o contrato de concessão que serão assinados, definir novos valores das parcelas de empréstimo do fundo RGRs designadas e definir para as designadas, exceto para a CEA, a extinção da modalidade tarifária binômia convencional para o Grupo A no reajuste tarifário de 2018. É o voto. Em discussão? Aqui você não ficou claro para mim se você repercutiu essa defasagem que foi alegada na sustentação oral entre a definição da nova tarifa e o efetivo fluxo de caixa, não. Olha, esse é um ponto que eu acho que a gente precisava ouvir aqui as equipes que trabalharam no processo. É um ponto sensível, de fato traz um problema financeiro real e no processo, nas notas, não vi nenhuma análise sobre esse ponto. Desculpe se eu puder falar mais alguma coisa, mas... Só um instantinho. Eu já te dou a oportunidade. Porque, de fato, aqui temos um certo dilema. Primeiro, assim, o fundo RGR não tem uma limitação de saldo importante, porque essa previsão até dezembro, ela provavelmente vai ser ampliada esse prazo, todo aponta na direção que isso não se consegue concluir no prazo que inicialmente se imaginava. E, claro, que a lei veda novas arrecadações do fundo. Então, temos que lidar com o saldo que tem da RGR. Então, também não adianta acelerar um repasse, depois a falta de recursos do fundo acaba criando um problema maior. Mas é real a situação. Ou seja, o processo tarifar, na medida que define a nova tarifa, até que ela faz a letura, fatura e arrecada, há uma defasagem. Portanto, como essa questão tem uma lógica mais de fluxo financeiro, quer me parecer que, pelo menos conceitualmente, faz sentido. Eu não diria dois mesmo, mas quem sabe um mês defasar essa redução em um mês para exatamente se aproximar mais da lógica do fluxo financeiro. E algumas empresas, Romeu, já estão vivenciando esse problema agora, a partir do dia 1º, tendo em vista que a norma já está tendo eficácia mesmo antes da finalização da audiência pública. Então, aquelas que já foram julgadas, é o caso da Amazonas. A Amazonas já está se deparando com essa dificuldade. Não, eu ia só complementar que esse assunto a gente levantou na nossa reunião de sexta-feira passada, aquela reunião mensal. Então, as equipes lá de superintendência estavam presentes e até entenderam a minha própria presença aqui na decorrência dessa reunião de sexta-feira. só para confirmar que realmente esse descasamento acontece e pode ter algum impacto, sim. A gente não fez uma análise qual o impacto disso no saldo da conta, mas há mérito no descasamento, sim. Então, veja, a gente está se deparando com a seguinte questão. Para algumas empresas, o problema já é fato, porque já foram aprovadas as tarifas e já estão vivenciando. Temos a que vamos julgar hoje. O que vai julgar hoje, se seguirmos essa direção, vai ser fato também essa questão já a partir do dia 1º. e podemos também discutir um pouco mais, acho que o que me pareceu mais adequado, refletir um pouco mais com as equipes técnicas como sanar essa questão. Mas o fato é que se a gente avançar nessa linha, retirar o processo de pauta para buscar essa discussão, eu fico preocupado porque, de fato, não vai haver resultado efetivo, porque se vai aplicar a norma nos processos tarifários, então, efetivamente, a gente vai estar discutindo uma coisa, mas não está levando a resultado. É um problema aqui que a gente tem que achar uma solução. Está enunciado. Mas, André, concretamente, porque, claro, que isso também não é uma coisa precisa, o financeiro, ele é um misto de econômico e financeiro. Assim, concretamente, eu proponho defasar o mês. Eu acho que atende, não é o perfeito, mas ele atenua de maneira importante. Ou seja, o impacto da redução do aumento tarifário, consequente, redução da RGR, ao invés de ocorrer a partir da data do reajuste, ela ocorre com um mês de defasagem. 30 dias, eu acho que não precisaria... Não fazer esse refinamento atenua a questão. Isso eu entendi bem. Não altera tanto os processos tarifários, porque a gente tem que julgar a tarifa. A questão é o descasamento. É o descasamento de caixa. Então, aprova a tarifa hoje normalmente? Não, sim. Como foi calculado e aquelas tarifas da Amazonas também... Só tem que ver o passado, como é que faz isso. O passado, acho que ia começar a ter problema agora. Pode fazer esse ajuste e já alivia bastante. Pode. e, no caso, se eventualmente algum ter sido liberado de aconselho, a gente recompõe na próxima liberação. Eu acho que é uma alternativa para não ter que, como se falou, eventualmente postergar a deliberação. Eu poderia, eu acho que, deliberar com a sua defasagem. A questão é atende a preocupação da empresa. Aí a gente defase um mês condicionado a ter caixa, né? Não, essa condição sempre está presente. Claro que esse risco existe, e essa é uma realidade que já temos que lidar com a mesma. Quando o saldo Larger não for suficiente, será liberado na proporção do saldo existente. Não tem jeito. Está bem assim, então? Está. Está bom. Ok. Então, ficou claro que, aprovado como proposto pelo relatório, com esse pequeno ajuste, que a redução, a repercussão da redução da RGR, ela ocorre com um mês de defasagem em relação à entrada em vigor das tarifas. Vale para os que nós já deliberamos e para os futuros que ainda vamos deliberar. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por definir os parâmetros de custo operacional a serem reconhecidos nos reposicionamentos tarifários das distribuidoras e das futuras concessionárias até a primeira revisão tarifária ordinária, quando novos valores serão definidos, ressaltando que esses parâmetros poderão ser alterados conforme os contratos de concessão que serão assinados oportunamente. Também definir novos valores das parcelas de empréstia do FUNDES-GR distribuidoras, conforme foi já esclarecido, com essa defasagem de um mês em relação à vigência das novas tarifas e também definir para designadas, exceto para a CEIA, a extinção da modulidade tarifária binômia convencional para o Grupo A no reajuste tarifário de 2018. Próximo item. do FUNDES-GR